Meus amados e queridos irmãos, a parte do Senhor é prosseguindo aqui com a leitura da Bíblia, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, Salmo 17. Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvido a minha oração, que não é feita com lábios enganosos, saia o meu juízo de diante do teu rosto, atenda os teus olhos a razão, provaste o meu coração, visitaste de noite, examinaste-me e nada achaste, propus que a minha boca não transgredirá, quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei e das veredas do destruidor, dirige os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me quereste ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faz-me maravilhosas as tuas beneficências. Ó tu que livras com a tua mão direita aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem e dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Têm-nos cercado agora nossos passos e baixaram os seus olhos para a terra. Parecem-se com o leão que se deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detenam, derribam, livra a minha alma do ímpio com a sua espada, dos homens com a sua mão, Senhor dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enche-se do teu tesouro escondido. Estão fartos de filhos e dão do que assobra às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça e me satisfarei da tua presença quando acordar. Que Deus abençoe a todos. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.